Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo de galera, sejam bem-vindos aqui a um vídeo de expectativas para o WWE Fastlane 2021 Pois é, a última parada antes da Wrestlemania é o Fastlane, então hoje vamos falar aqui sobre esse evento onde eu darei minhas profecias, os meus spoilers para esse show Sem mais delongas, você deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também não se esqueça de acessar os patrocinadores do canal, o Tio Gui e a Tim Celere, o link está na descrição Bom galera, o negócio é o seguinte, segundo o site da WWE, uma das primeiras lutas que deve acontecer é do Mustafa Ali contra o Matt Riddle pelo título americano Então sim, foi confirmado que vamos ter uma revanche aí do combate que já tinha rolado já no último show do Raw e o Mustafa Ali não venceu lá, ele acabou sendo prejudicado pelo próprio Retribution É, temos duas opções aí, o Mustafa Ali definitivamente agora ganhar o título americano, faltando duas semanas para a Wrestlemania e começar então com uma storyline onde o Retribution pode até se reconstruir Tendo o Mustafa Ali ali o seu líder como campeão ou estamos chegando perto do fim do Retribution definitivamente, né Aí a gente pode ter a derrota do Mustafa Ali, mais uma vez o Retribution atrapalhando ele, algo do tipo E aí eles se desentenderem, talvez até rolar o fim deles na própria Wrestlemania mesmo, sei lá, um combate deles lá com algum dos membros Ou eles são jogados em alguma batalha royal lá, algum Under the Giant, Memorial, Battle Royale E aí no meio dessa luta o Retribution trai o Mustafa Ali, elimina ele Eu não sei bem, mas é uma das duas coisas a uma, ou vai acabar o Retribution, ele vai se remontar agora aí com o Mustafa Ali sendo campeão Eu acho que tá mais na cara do Retribution acabar do que o Mustafa Ali aí conseguir ser campeão mesmo contra o Matt Riddle Então acho que o Matt Riddle vai se tornar ainda campeão americano, né Vai conseguir se manter como campeão americano, embora eu vou torcer pro Mustafa Ali, mas sei lá, não me parece que vai ser esse o momento Na sequência nós também teremos um combate do Shinsuke Nakamura contra Seth Rollins, né O Nakamura aí que é amigo do Cesaro e que é meio que ajudar o Cesaro pelo fato do Cesaro ali ter meio que sido atacado pelo Seth Rollins Eles estarem meio que rivalizando nessas últimas semanas, né Acho que o Seth Rollins vence essa luta, até porque ao que tudo indica ele vai enfrentar mesmo o Cesaro na Wrestlemania Então, basicamente aí ele deve chegar com moral credível, né Depois de um longo tempo sem lutar, eu acho que agora ele deve lutar e deve vencer o Nakamura E depois lá contra o Cesaro resolver contra as bisos na Wrestlemania Então, acho que um combate só regular, Seth Rollins vence Pode ser que vence até limpo, sem nenhum roubo, trapaça, só pra realmente chegar credibilizado Talvez o Cesaro possa até aparecer nessa luta, no fim dela, algo do tipo Mas acho que o Seth Rollins derrotam o Nakamura, né Na sequência, nós também temos aí uma das coisas que tá sendo mais aguardadas nesse Fastlane, claro Que é o combate da Alexa Bliss contra o Randy Orton Que a gente não sabe nem se vai ser um combate em si Na verdade, o que a gente espera que vai acontecer nesse segmento aí É o retorno, obviamente, do The Finn Bray Wyatt, né É o Bray Wyatt finalmente aí retornando aos shows da WWE aí Voltando das cinzas depois de ter sido queimado lá no Chelsea, né Então, em resumo, vai ser isso Vamos ver aí o Bray Wyatt voltando Acho que é quase confirmado Agora, o que chama a atenção aí é como vai ser esse retorno Ele vai apagar as luzes, ele vai aparecer do nada Vai sair dentro de um caixão Vai ter algum fogo, ele vai sair dentro do fogo Ele vai sair debaixo do ringue Como será esse retorno dele? Eu espero que seja algo muito criativo, né Depois de terem rolado tanto, eu espero que sejam bem criativos aí Com o retorno do Bray Wyatt Mas é esperado mesmo que ele retorne aí E finalmente, né Finalmente isso vai acontecer Teremos também o combate do Drew McIntyre contra o Seamus, né Eu acho que é o acerto de contas final entre esses dois amigos Que já fizeram boas lutas ali atrás Uma delas acabou não tendo nenhum fim Eu acho que agora é o fim definitivo Eu acho que agora é o ponto final e depois o Drew pode focar só no título mundial contra o Lashley E o Seamus, bom O Seamus eu não sei o que ele vai fazer na WrestleMania, né Acho que vai acabar sendo jogado de lado, infelizmente Algumas vão com esperança, né De o Seamus vencer essa luta E querer entrar na rota do título mundial junto Seria até que legal Seria muito bom pra ele Mas acho que não Acho que o Drew McIntyre vence mesmo pra chegar Com mais moral ainda por cima na WrestleMania E depois lá bater de frente contra o Bobby Lashley Então, vitória de Drew Mas eu espero que seja uma grande luta aí Igual foi as últimas que eles realizaram Big E contra o Apollo Crews, né O Apollo que fez uma modificação muito grande no personagem dele recentemente E um Big E que é campeão mais ou menos desde o fim do ano passado, né Tamo aí perto da WrestleMania Acho que assim, é mais provável que o Big E se mantenha como campeão E chegue como campeão na WrestleMania pelo menos E aí poderia ser o fim do primeiro ciclo dele de carreira solo Lá a gente entendeu o que a WWE planeja com ele Se ele seguisse como campeão depois da WrestleMania Opa, parece que se alguém que a WWE quer dar um investimento mesmo Se ele já perdesse na WrestleMania Então meio que talvez eles não enxerguem tanto potencial assim pro Big E Ou estejam até pensando que o Big E possa ser um desafiante do Roma Pós-Wrestlemania Que é um rumor que tinha, né Então talvez ele perca o título E aí, meus amigos Talvez, na verdade, o que aconteça É que ele possa perder agora pro Apollo Crews Na WrestleMania seguir na rota do título Mas não vencer E aí depois da WrestleMania Ele poderia ser um adversário do Roman Reigns lá E aí os dois meio que se enfrentarem ali Mas pra isso o Roman Reigns terá também que seguir como campeão Na WrestleMania contra o Edge Algo que não é impossível Ou talvez eles só lutem mesmo Alguma rivalidade sem valer título Mas eu acho difícil Acho que o Roman Reigns vai seguir na rota do título O máximo que der aí Então Eu vou apostar no Big E Torcendo o Apollo Crews É igual a luta do Matt Riddle com o Mostafa ali Vou torcer pro desafiante Mas vou apostar no campeão aí Porque eu não quero perder dinheiro, né Não vou arriscar tanto não Mas eu acho que o Apollo Crews aí Seria legal como campeão nesse momento Mas Vai dar Big E Temos o combate aí Da chefona Sasha Banks Da conhecedora do Raramo Bianca Belair Que vão ser desafiantes Inclusive Na WrestleMania, né Elas vão se enfrentarem ali E Agora elas são aí Parceiras da CFS Lane Enfrentando Nia Jax e Sheena Bezer Pelo título de duplas feminino É Assim É o que eu comentei no último podcast Como são duas noites de WrestleMania Eu acho muito difícil Eles não quererem utilizar Todos os títulos ali Pra preencher todo o card Já que eles precisam preencher duas noites Então eu acho muito difícil A Sasha Banks e a Bianca Belair Chegarem como campeãs na WrestleMania Pode até ser Que role lá Tipo, elas lutam na primeira noite O título de duplas Na segunda noite lutam contra si Já aconteceu já Em algumas ocasiões De É O Superstar chegarem como campeões de duplas E terem que defender o título de duplas Vocês devem lembrar lá A história do Braun Só mais do Seth Rollins E depois lutam um contra o outro Na mesma noite Mesmo deu pra fazer isso Mas agora o WrestleMania Duas noites Você precisa preencher o card Tem várias duplas estacionadas Igual o Riot Squad A Tamina e a Natalya A Dana Brooke A Mandy Rose É Você tem a sua própria Lana E Naomi Então tem várias duplas paradas Seria meio que desperdício Se utilizar Duas Superestrelas Que já vão lutar na WrestleMania Pra fazer outra luta Em vez de colocar Essas outras duplas ali Que vão ficar sem planos nenhum Então Acho que por conta disso A WWE vai manter a coerência Comprar a coerência A WWE ultimamente é difícil Mas acho que dessa vez vai ter E fazer com que A Nia Jaxe A China Bezer ganhe A Bianca Bela E essa Chapman Que se desentendam Comecem a bregar Definitivamente agora Porque falta duas semanas Pra WrestleMania Então elas tem que resolver logo Esses assuntos rumo à WrestleMania E aí no evento principal Temos a disputa do título universal Roman Reigns Contra Daniel Bryan Se o Daniel Bryan vencer Será ele e Edge na WrestleMania Se o Roman Reigns vencer Será ele e Edge na WrestleMania E o Edge é juiz especial Dessa luta ainda por cima Meus amigos Então Apimitou ainda mais essas coisas Então assim Acho que é Quase óbvio Que o Roman Reigns Sai como campeão Desse Fastlane Tipo De última hora Faltando duas semanas O Daniel Bryan Entrar no lugar do Roman Reigns Contra o Edge E aí o que o Roman Falha na WrestleMania Ficaria de fora da WrestleMania Não dá nem pra imaginar Umas coisas assim Então esqueçam Mas eu acho que O Daniel Bryan Vai fazer o Roman Reigns Desistir Em algum ano da luta Ele tá prometendo muito isso É bem provável Que o juiz Desmaie Alguém ataque o Edge Alguma coisa do tipo O Daniel Bryan Faz o Roman Reigns Da Terpout Mas O juiz não veja E aí depois Seguindo a luta O Roman Reigns Derrota o Daniel Bryan Vence o Daniel Bryan Se mantém como campeão E aí Ele é Edmido na WrestleMania Ah e o que o Daniel Bryan Vai fazer depois Na WrestleMania Não faço ideia Assim como não fazia ideia O que o Seth Rollins faria Agora parece que eu já sei O Kevin Witt Está a mesma coisa O AJ Styles É a mesma coisa É difícil É uma WrestleMania Onde os grandes nomes Ali dos últimos anos Estão simplesmente sendo jogados Para coisas irrelevantes Ou parece que nem planos tinha Estão decidindo agora De última hora Ou o Vince Mesmo que Já era o único Que sabia Quais seriam os planos Ele só está revelando De última hora Agora também para a galera Então assim É complicado Eu sei É chato O cara vai sair Com moral Provavelmente fazendo O próprio campeão universal Dando o Terpout Mas chega na WrestleMania Talvez não vai fazer nada demais Mas é isso O Roman Reigns Sai como campeão Após a luta É bem provável Que o AJ Ataque ele Já que vai estar lá E aí Os dois começam A se promover Cada vez mais ainda Rumo ao WrestleMania 37 Onde esse combate Deve ser o evento Principal mesmo Né